Uma dúvida que talvez surja na cabeça da gente quando tenta fazer uma animação usando o Ridibori, como é que eu posso me aproveitar de uma animação junto ao efeito físico Ridibori para criar uma rotação de um objeto caindo e colidindo numa superfície. Para esse experimento eu vou usar a versão 3.0, já que eu estou usando aqui uma máquina emprestada e vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos ver como é que funcionaria esse tipo de efeito. Eu tenho um objeto cúbico, eu vou selecioná-lo, vou usar a tecla S de escala para diminuí-lo um pouco, vou ativar o Move e vou trazer esse cubo aqui para cima. Esse cubo eu vou dar uma pequena rotação nele aqui em X, RX. Eu vou resetar a escala e a rotação que eu fiz nele, então vou usar o atalho Ctrl A, Rotation Scale. Para criar uma superfície de atrito, eu vou usar uma Mesh Plane, vou usar um S de escala e nós vamos aplicar o efeito físico nos dois objetos. Se eu der um Play aqui, não existe nenhuma animação. Eu posso selecionar o plano embaixo, aplicar nele a física Ridibori. Como ele é um objeto de obstáculo, o tipo aqui eu vou usar no modo passivo. Porém, eu quero que ele use a superfície na condição de colisão Mesh, pois ele vai aproveitar essa malha do jeito que ela está aqui, que é um plano. Agora eu vou selecionar o objeto de cima e vou usar o Ridibori nele. Como ele é um objeto de ação, eu vou mantê-lo ativo e a colisão vou dar para ele um formato de um Box. Ou então, posso usar também o Mesh. Ele aproveita essa condição de malha, que é o Cubo. Dando o Play, vocês vão ver algo parecido com isso. O objeto atrita e cai e colide com a superfície de baixo. Ele está quicando porque tem forças que a gente teria que ajustar aqui junto à superfície para tal. Então, eu vou aumentar aqui um pouco mais, dando o Play, está aí o nosso efeito do objeto colidindo. A dúvida é a seguinte, como é que eu posso fazer esse objeto fazer uma rotação enquanto cai? Se eu tentar fazer uma rotação aqui para aplicar a animação de rotação dele, eu não vou conseguir. Então, é necessário que antes de eu aplicar o Ridibori, eu vou excluir aqui do objeto de cima o Ridibori, eu gere para ele uma animação para poder fazer depois o efeito Ridibori. Como é que eu posso fazer isso? Exemplo, no frame 1, e vou aplicar uma chave Location Rotação. Então, no frame 1, está o objeto nessa posição. No frame 50, eu quero que o objeto chegue até esse ponto, mas que ele faça uma rotação R, Z. Vou dar umas duas voltas aqui. Clico no botão esquerdo para fixar e R, Y e Location Rotation. Eu criei uma animação do objeto fazendo esse movimento, como se ele estivesse rotacionando no ar. Só que a partir desse ponto, eu quero que ele colida como se estivesse usando o recurso Ridibori. Então, para isso, pessoal, eu preciso aplicar no objeto de cima o efeito Ridibori. Vou mantê-lo como ativo, já que ele vai ser a ação. E eu vou mantê-lo aqui na condição, que é a condição Box. Dando o Play, vocês vão ver aquele efeito inicial, o objeto caindo, como se fosse uma caixa. Mas eu não quero, eu quero que ele seja no formato Mesh. Quando eu uso o formato Mesh, ele estabelece o formato da malha. Então, ele vai cair assim, do jeito que nós vimos inicialmente. Mas cadê aquela rotação que eu fiz do objeto caindo até o frame 50? Por que não está acontecendo? Porque é necessário que eu justifique no recurso Ridibori aqui, a animação nessa opção chamada Animated. Então, eu vou vir aqui. Quem é o último frame de animação que eu gerei? É o 50. Então, eu venho no frame 50. Aqui eu vou habilitar a condição Animada. O Ridibori vai respeitar aquela animação que eu gerei anteriormente. E vou clicar nessa chave aqui, do lado à direita. Eu gero uma chave Animated Property no frame 50 também. Para poder fazer que depois do frame 50, o objeto passe a ter a função do Ridibori, eu ando apenas um frame, eu uso aqui o frame 51. E aqui eu desabilito o Animated e clico a segunda chave. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Que do frame 1 até o frame 50, o Ridibori vai compreender que a animação que vai funcionar é aquela animação que eu tinha feito anteriormente na Timeline. A partir do frame 51, ele ativa a função Ridibori. Então, vocês vão ver algo parecido com isso, pessoal. O objeto rotaciona, no frame 51 ele cai e colide com a superfície. Então, eu usei uma animação prévia e ao mesmo tempo usei. Só que existe uma paradinha nesse processo. E para amenizar essa parada, eu posso usar nesse exemplo o cursor na área do painel, usar a tecla de atalho T, eu abro o menu Set Keyframe Tempo Leixo. E aqui eu posso usar a condição linear. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho uma condição que vai me dar o efeito mais interessante aí do objeto rotacionando e usando o recurso da física Ridibori de forma direta. Fica aí a ideia. Vamos aproveitar e até o próximo tutorial.